Os médiuns podem ler pensamento sim, dependendo da sua maior ou menor capacidade de comunicação com o espírito comunicante. Podemos relembrar Chico Xavier com a sua grande capacidade realmente de ler os pensamentos dos outros médiuns, das outras pessoas que estavam ao seu redor e também a facilidade de ler o pensamento dos espíritos que estavam se comunicando com ele. Nós quando estamos no estudo da mediunidade ou mesmo num trabalho mediúnico de psicofonia, nada mais é do que estar em contato com o pensamento do espírito. E isso vem realmente com maior ou menor facilidade, dependendo da sua capacidade de captar esses fluidos e a energia do espírito comunicante. O livro dos médiuns, na pergunta 180, esclarece um pouquinho sobre essa comunicação. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.